noventa e dois noventa e dois por cento e pouco também acho que fosse contra o fael ea ser 99 é porque as pessoas acham que é ruim também mas meu não é ruim eu não tenho nem o que ir pra ser ruim tadinha é burro é burinho mas eu acho que eu gosto dele gosto muito dele muito burinho é burinho olha sabe aí ele pisca aqueles filhos ele pisca e faz flap não tem meu como sabe e fora e a princesinha em ó ouvi dizer que princesinha já deu umas e toca no jonas sério eu não vi isso eu não vi também vieram me falar hoje eu gosto muito quer dizer não gosto mas não é uma mina não é qualquer coisa assim o que eu não gosto dela é que ela é dissimulada que eu não gosto dela é que ela fura o olho né porque não é pra furar o lado de simuladinha de simuladinha mas a parte de pegar todo mundo gente quem nunca né pega aí cara pelo amor de Deus geral né gente eu queria agradecer que ontem o estricô ficou em segundo lugar né curtinho dos dos blogs mais acessados camilinha obrigada camilinha mas agora é o momento de denúncia a gente tentou falar com camilinha de novo gente agora a gente não pode mais falar uma coisa porque agora tem que passar pela assessora será que pegou mal tem que passar pela assessoria será que pegou mal e a assessora não responde bem a será com a gente será ou será que agora é só ficou famosa mesmo e vai posar na playboy vai pra fazenda e mandamos falar alguém botar uma arma na cabeça botamos uma agulha de tricô na cabeça para falar mesmo porque a gente não falou mal dela nem nada a gente ficou do lado dela e tudo né não claro mas ela falou sei lá não sei não sei como é que funciona a cabeça dessa gente eu não sei como é que funciona a cabeça dessa gente é exatamente acho que a culpa foi sua a alessandra falou que era muito bonita você é modelo mas eu acho que eu assustei por causa do meu cabelo gente meu cabelo tava uma eu sei disso mas depois ela arrumou mas depois eu lavei e ficou assim ó uma outra 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 problema isso aí cabelo é assim cresce homem vai embora saudade passa cachorro morre é isso aí essa é a vida o ciclo da minha pessoa saindo bebê com 92 por cento noventa e dois por cento o que você achou do que ele falou só isso aí mesmo só isso aí mesmo cara ele falou achando que estava bacana mas aí depois ele deu uma entrevista tinha lá cartinha que a menina escreveu pra ele a camila dizendo pra ele procurar a turma dele aí ele ficou muito mal e aí ele chorou muito dizendo que ele vai procurar ela mesmo assim mesmo ela falando pra ele procurar a turma dele e que ele se arrependeu já tava se arrependendo muito de de ter entrado no big brother mas meu amigo entrar no big brother é o menor seus problemas né o seu problema na verdade é o seu caráter acho acho gente acho mas pelo que a gente viu e pelos processos né meu que ela tem processo também tudo né meu deus do céu e o meu espera lá vou te esperar lá fora e aquela palhaçada que palhaçada palhaçada gente faz pega menina depois fala que pegou e que pegou entendeu no big brother e era isso aí que tava com um tempo e peguei pelo amor de deus aí chorar e fazer esse papelão todo ou é uma coisa outra coisa não dá pra tudo bem beleza não é tava lá dentro na casa outra realidade então a única realidade paralela lá é da kelly sério que são aqueles dentes de leite que ela tá fazendo lá ainda ela vai ficar vai acabar o big brother ela vai ficar próximo ela vai estar lá ainda plantada sim junto com o coqueiro ela e o coqueiro do daniel o coqueiro tem mais carisma coqueiro pelo menos alguém pegava o coqueiro né o daniel não mas a kelly tem namorado não aguento eu vi umas fotos dela com o namorado na academia tipo fazendo muque assim um pouco constrangedor gente a kelly é uma pessoa que me constrange muito mas nem isso ela não desperta a criança que ela faz quando ela entra no quarto do líder e fala opa tem pipoca ela não ela não me desperta nenhum sentimento e vai ficando essa fica fabiana também o filo com todo respeito filo adora a fabiana eu porque ele adora ela ele fala que ela é a maior jogadora de todas e que ela é demais e tal jogadora involuntária no caso seria ele acha que não mas eu odeio ela é um nível de ojeriza iris leme stefanelli assim e o gato do faial eu gostaria só de falar o seguinte sério pelo amor de deus sério mesmo pelo amor de deus tenho pena de castrar o meu gato pelo amor de deus a gente passa ele ficar todo estropeado sério anos fazendo campanha de castração dizendo que acontece qual que ela não vai treinar de um gato meu senhor está espalhando o filho pelo mundo sabe quem que junta esses gatos depois a gente agora que sabe aí o que eu queria dizer aí teve uma nega civil a nega que foi falar comigo no twitter não falando que é isso mesmo que ela dá tudo que ela dá toda é que não eu devia ter separado para ler que é as únicas acha aí não que o gato tem que ter gato não castrado mesmo porque são os únicos predadores naturais de aranhas armadeiras vou te dar um telefone minha senhora do rádio armadilhas que é um gato se tisa são são gatos inteiros e galinhas de hábitos diurnos que são os predadores gatos inteiros gatos inteiros e galinhas de hábitos inteiros olha só minha senhora é o seguinte aí eu falei para ela não não é isso não sei se ela falou assim espere só sua família seus filhos e serem vítimas de aranhas armadeiras minha amiga ela viu a aracnofobia aonde sabe a aracnofobia é aquele filme que as anessas comem as pessoas e os gatos minha senhora sério cara se eu jogo fofoco que é o meu gato põe a foto do fofoco por favor em cima de um bar aranha armadeira eu acho que ele chora não sei o que é uma aranha armadeira é uma aranha que faz assim imagina qualquer um dos meus gatos sabe a elei não que ele é selvagem e ela veio da chapada dos guimarães a elei beleza mas imagina a vovó a cara da vovó por exemplo a minha gata que é toda maçã põe a foto da vovó por favor a vovó só tem uma presa saca ela tem 15 anos e acho que ela vai brigar com uma aranha armadeira minha senhora sério olha minha senhora já inventaram o chinelo é que ela não é uma gata inteira ela não tem as presas então não pode não é inteira é isso olha inteira eu também não sou inteira depois disso eu estou arrancando pedaços metade de mim só cuidado com as aranhas armadeiras usem o salário tá bom muito obrigada viu gente beijo rafa beijo pra assessora da camila também ae 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma